Perguntas tu, por que não deixo de cantar? Porque procuro sempre meu Jesus louvar, pois cheio está até pra transbordar meu coração, meu coração. A melodia de amor está no coração, pois alcancei eterna e plena salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração, de coração. Talvez uns cantem para as mágoas acalmar. Há os que cantam para os outros alegrar. Mas se eu canto é para Deus louvar. De coração, de coração. De coração, a melodia de amor está no coração. Pois alcancei eterna e plena salvação. De coração, de coração. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração, de coração. Talvez a língua eu não saiba manejar. Provando aos homens que Jesus há de voltar. de coração, mas isso eu sei que não irá tardar. De coração, de coração. A melodia de amor está no coração. Pois alcancei eterna e plena salvação. De coração, de coração. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração, de coração. A hora que Jesus há de voltar, não sei. Porém eu sei, nas nuvens encontrá-lo em. Com gozo santo, vibrará então. Meu coração, meu coração. De coração, a melodia de amor está no coração. Pois alcancei eterna e plena salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. Deus, de coração. De coração, de coração. De coração, de coração. De coração, de coração. Legenda Adriana Zanotto